Bom galera, estamos chegando no fim de 2023 e hoje eu estou trazendo pra vocês o meu top 10 jogos favoritos deste ano, com duas menções honrosas. Eu espero que vocês gostem desse vídeo e vamos lá! Em décimo lugar eu coloco o jogo Eternights. Eternights foi uma grande surpresa pra mim em 2023, acredito que pra muita gente também que não dava nada pro jogo. Ele não só é um jogo que é inspirado em persona, pelo menos no sistema de dating simulator, simulação de namoro, mas ele também é um bom RPG de ação. Ele é um jogo curto, com baixo orçamento, mas que o criador soube fazer muito bem as coisas com o orçamento extremamente limitado dele. O jogo foi bem recebido pelos jogadores e pela crítica e foi bem divertido eu trazer série dele pra vocês e uma análise também. Os personagens do jogo são extremamente carismáticos e o jogo também soube fazer uma excelente trilha sonora pra casar muito bem com o estilo artístico. Não é uma obra-prima, mas com certeza é um jogo aí que merece a atenção de todo mundo que gosta de jogo style anime, com combate de RPG de ação, e claro, o dating simulator. Em nono lugar, galera, eu coloco Amnesia Debunker. A Frictional Games, trazendo seu quarto título da série Amnesia, conseguiu chamar bastante minha atenção, já que diferente dos outros Amnesias, esse daqui é realmente um survival horror e que a gente pode se proteger, mesmo com recursos extremamente limitados. O jogo se passa na época da Primeira Guerra Mundial, controlamos um soldado chamado Henry e temos que sobreviver num bunker abandonado, sem saída, enquanto uma criatura bizarra vaga ali pela escuridão e ela matou todos que estavam ali, enquanto nosso protagonista não estava em boas condições. O jogo é altamente inspirado em Alien Isolation, já que a criatura escuta barulhos, a gente não pode fazer qualquer movimento brusco demais, senão ela vai aparecer e vem pra cima da gente. E além de tomarmos cuidado com a criatura, a gente tem que ficar de olho nos nossos recursos, manter a energia do bunker acesa pra afastar a criatura, pois a criatura não gosta da luz, mas no momento que fica tudo escuro, as coisas começam a piorar pro nosso lado. É um ótimo jogo de terror barra survival horror pra todos os fãs do gênero, mesmo aqueles que nunca jogaram nenhum jogo da franquia Amnesia, como era o meu caso, eu recomendo fortemente. Em oitavo lugar, galera, eu coloco Armored Core 6 Fires of Rubicon. Bom, eu tenho alguns vídeos aqui do canal e também tenho uma análise que eu fiz muito precisa sobre esse sexto jogo da franquia. Eu nunca tinha jogado nenhum jogo da franquia, mas eu me interessei pelo jogo, por causa que ele é um estilo mecha, estilo futurista ali, e eu gosto desse tipo de coisa. Não que eu seja, nossa, um apaixonado por animes mechas aí que existem, mas eu já vi alguns e eu acabei gostando. E para minha sorte, eu acabei ganhando o jogo da Bandai Brasil, que facilitou aqui pra trazer conteúdo, e obviamente, a análise aqui no canal. É uma franquia da From Software, né, conhecida mais aí por fazer os jogos Souls-like da vida, né, principalmente a trilogia Dark Souls. E muita gente me disse que os jogos antigos da franquia Armored Core, eles eram muito mais difíceis. Esse novo aqui não. Esse novo aqui, ele tem um grau de dificuldade, mas não chega a ser uma dificuldade igual um Souls-like da vida. É um jogo que vai exigir um pouco de paciência dos jogadores, vai exigir estratégias, e também vai exigir que a gente faça builds muito boas, envolvendo os mechas ali, com vários equipamentos ótimos. E que tem uma história interessante também. Ele é um jogo que não só é uma continuação da franquia, que estava parada já fazia alguns anos, mas também serve de forma de entrada e recomeço para atrair novos jogadores, já que Fires of Rubicon é um jogo com história nova, sem ligação com os jogos anteriores. Então sim, ele é uma boa porta de entrada para todo mundo que quiser conhecer, e é mais um jogo excelente aí da FromSoftware, que já vem lançando jogos bons há muito tempo. Então fica aí a minha recomendação e o oitavo lugar. Em sétimo lugar, galera, eu coloco Like a Dragon Isshin Remake. Sim, este jogo, o spin-off da franquia Yakuza, que agora usa o seu nome verdadeiro, né, que é Like a Dragon, ele é um remake de um jogo que foi lançado ali no início da geração PlayStation 4, só que ele tinha sido lançado apenas no Japão. O remake de Like a Dragon Isshin serviu não só para fazer os fãs aqui do ocidente poderem aproveitar o jogo, mas ele serviu também para trazer mais conteúdo da franquia da RGG Studio, já que depois do sucesso da franquia principal e o sucesso do sétimo jogo da franquia, que é um RPG de turno, que é o Yakuza 7 Like a Dragon, e também os sucessos do spin-off Judgment e Lost Judgment do detetive Yagami, é mais uma opção de estilo dos jogos da franquia Like a Dragon, já que esse jogo, ele se passa no Japão antigo. Eu tenho uma análise aqui no canal, mas eu só não fiz série, porque infelizmente o jogo não veio com legendas em português. Um erro grande aí da SEGA, sabendo que o próprio Yakuza 7 Like a Dragon fez bastante sucesso, e não fez muito sentido ela lançar no início de 2023 esse jogo sem legendas em português. O jeito é esperar o pessoal da Brasil Alliance fazer tradução aqui no PC, e a galera que joga no PC aproveitar o jogo com a tradução deles. É um remake fiel ao jogo original, eles só trocaram a engine do jogo, né, porque a Dragon engine não estava funcionando bem, segundo a SEGA, mas isso não tirou o brilho e o mérito do jogo, o que é bonito, e é mais um jogo aí muito divertido para os fãs. E com uma pegada bem diferente também. Em sexto lugar, galera, eu coloco Star Ocean The Second History R, que ele é um remake do remake do jogo original lançado em 98, e o remake de PSP lançado em 2008. A franquia Star Ocean é da Square Enix, e é uma franquia que, obviamente, por ser menos popular, tem menos jogos que a franquia principal deles, que é Final Fantasy, mas é uma franquia bem interessante também, e claro, assim como toda franquia, tem seus altos e baixos. Mas o Star Ocean 2 é o jogo mais popular da série, e a Square Enix tem noção disso, e é por isso que ela fez essa nova versão de remake do jogo. É um remake que ele é muito fiel à história original, muito fiel também às coisas que tinham como fazer no original, para como quebrar o jogo, missões secundárias, eventos dos aliados, itens secretos, tudo isso aí foi mantido de forma muito boa. Eles retrabalharam a trilha sonora do jogo, eles refizeram uma dublagem nova com opção para a pessoa trocar para a antiga dublagem, assim como para a antiga trilha sonora da versão de 2008, e até mesmo as imagens dos personagens lá na parte de status, no pause, né? A gente consegue ver a imagem apertando um botão lá, acho que é o triângulo, se me lembro bem, mostrando as versões dos personagens de 98, a versão de 2008, e a versão deles agora, no remake, que também foi retrabalhada. Ele é um remake que não só facilita várias coisas do jogo original, já que o jogo original, ele tinha encontros aleatórios com inimigos, isso aqui foi cortado na versão nova do jogo, que agora a gente consegue ver os inimigos no mapa, mas não é porque a gente consegue ver eles, que a gente sempre vai conseguir evitar eles, né? Que tem alguns deles que são bem rápidos. Então ele é um remake que não só é fiel, como ele melhora não só a qualidade de imagem do jogo, mas também melhora a parte da gameplay, com novas mecânicas, ou seja, ele melhora a qualidade de vida. Isso é o que mais foi focado nesse remake do Star Olsen 2. Ele é um jogo muito bom, eu recomendo a todos que não conhecem a série Star Olsen, podem começar por esse jogo aqui, pois ele definitivamente é um dos melhores para se iniciar a franquia. Ainda mais com essa versão nova, que como eu falei para vocês agorinha, em poucos segundos atrás, é uma versão que foca muito na qualidade de vida do jogo. Facilita salvamentos, facilita no combate, facilita com sinalizações sobre eventos secundários, missões secundárias. Então não tem como deixar passar, ainda mais se você é fã de action RPG. Sim, Star Olsen 2, assim como os outros jogos da franquia, são action RPG, eles não são RPG de turno. Eu sei que muita gente não gosta de RPG de turno, por isso que eu estou frisando isso aqui. Eu tenho uma análise aqui no canal, mas assim como Like a Dragon e Shin, eu não fiz uma série, pois o jogo não tem tradução para o PT-BR. Infelizmente, Square Enix vacilou muito aí. Se alguma hora ele ganhar alguma tradução de fãs, podem ter certeza que eu vou trazer uma série aqui para o canal. Em quinto lugar, galera, eu coloco aqui o Like a Dragon Gaiden. Sim, o Like a Dragon Gaiden, o homem que apagou o seu nome. Um jogo focado aí para o Kazuma, que voltou a ser protagonista num jogo de menor porte, já que Like a Dragon Gaiden não tem o mesmo peso e investimento do que uma série numerada, ou seja, do que um jogo numerado da franquia principal. Só que ainda assim, ele tem sua importância, já que ele se passa ali depois do Yakuza 6 e durante os eventos do 7, e a gente tem uma parte toda emocional envolvendo todos os eventos do Dragão de Dojima após Yakuza 6. A SEGA provou com esse jogo mais uma vez que mesmo com muito pouco, ela consegue fazer muito e agradar os seus fãs. Eu fiz uma série aqui no canal de 5 vídeos, gravando um capítulo por vídeo. Alguns capítulos ali chegaram a passar de 2 horas e pouco, teve um que foi umas 4 horas, mas ainda assim, foi muito divertido fazer toda a série aqui no canal. E o jogo diferente do Like a Dragon Steam, ele tem legendas em português. Então vocês têm aqui no canal, na parte da playlist, a série completa e também a análise que eu fiz de Like a Dragon Gaiden. É um jogo extremamente recomendado para quem acompanhou todos os jogos da franquia e para quem é muito fã do nosso querido Dragão de Dojima, o Kiryu Kazuma. Já que ele também é um jogo que dá um gancho para o Like a Dragon 8, que sai no início do ano que vem. E após terminar a campanha principal de Like a Dragon Gaiden, a gente libera duas demos ali envolvendo o Like a Dragon 8. Então já dá para a gente sentir um gostinho do próximo jogo. Quarto lugar, Sword Art Online Last Recollection. É, muita gente pensou que eu não ia colocar ele aqui, mas sim, ele foi disparado um dos jogos que eu mais amei em 2023. Era um dos jogos que eu mais estava esperando, ainda mais depois do insucesso de toda a polêmica que foi o jogo anterior, Sword Art Online Alicization Lycoris, e que mesmo com todas as polêmicas, eu gravei lá no meu outro canal, o Central Sword Art Online, de forma completa. Gravei todas as DLCs, gravei todo o modo história, gravei um monte de evento, não todos, mas a maioria eu gravei e está postado lá. E o Sword Art Online Last Recollection, eu acabei fazendo sério ali no Central Sword Art Online, eu ganhei o jogo da Bandai Brasil, gravei o modo história completo, gravei todos os eventos de galeria, recentemente eu platinei o jogo, logo mais saiu um vídeo lá, fazendo um guia sobre a platina do jogo, para quem estiver interessado, tá bom? E é um jogo que ele foi literalmente um presente para todos os fãs. Ele é um jogo que corrigiu os problemas do jogo anterior, não teve polêmicas, tem bastante conteúdo, ele ainda vai ganhar DLC, eles prometeram fazer o melhor jogo de Sword Art Online da franquia, e conseguiram fazer, mesmo o estúdio Acuria, que é o estúdio encarregado pela maioria dos jogos de Sword Art Online, tendo um investimento menor, ela fez ali as coisas na medida do possível, e conseguiu entregar o melhor jogo possível da franquia. O jogo tem legendas em português, para quem estiver interessado, tem uma história muito emocionante, já que eu já explico lá no canal, mas é bom eu explicar aqui de forma resumida, que os jogos de Sword Art Online, eles têm história original, galera. Então, eles têm uma ordem a se seguir, mas claro, é possível jogar o último jogo sem ter jogado os anteriores, porém, vocês podem não entender muita coisa. Eu tenho um vídeo lá no canal explicando também a ordem dos jogos, falando um pouco da história. Então sim, ele é um jogo que eu amei em 2023, eu tive mais de 300 horas nele, foram mais de 300 horas para platinar o jogo também, e quando começa a tocar os créditos lá com a música da Areona, é um dos melhores momentos que eu tive com jogos em 2023, e um dos mais emocionantes também, já que o jogo encerrou a história do Gameverse de forma perfeita. Ah, e digo mais, Sword Art Online Last Recollection, é com certeza, sem dúvida nenhuma para mim, o melhor jogo baseado em anime de 2023. E quando eu digo baseado em anime, galera, é baseado em anime, a galera confunde as coisas. Tem jogo que é style anime, né, estilo gráfico e tudo, que ele só é estilo, ele não é baseado em anime nenhum, como por exemplo, o recém lançado aí nessa reta final de ano, o Fate Samurai Remnant. Ele é um jogo style anime, mas ele é baseado no universo Fate. Esse Fate Samurai Remnant em si, ele não tem anime, ele só é style anime mesmo. Tem diferença então, apenas lembrando de um jogo style anime, né, o estilo anime, para um jogo baseado em anime. Jogo baseado em anime, por exemplo, teve aí o Naruto Storm Connections, né, mas que tem seus grandes problemas, mas eu fiz uma review do jogo aí, PT-BR aí, tá aqui no canal, e o jogo do Naruto Connections não é tão competente quanto do Sword Art Online Last Recollection. Por isso que eu coloco o jogo do Sao Last Recollection como o melhor jogo baseado em anime do ano. Claro que se eu comparar com jogos style anime, outros vão ficar na frente dele, né, até o spin-off aí do Persona 5 que teve também. Mas estou falando apenas em jogos baseados em anime, para deixar claro aqui, tá bom? Existe essa diferença, não é a mesma coisa, tem que saber separar as coisas. Não que esse ano tenha tido vários jogos de anime também, né, é bom eu reforçar isso. Foi mais o Naruto, o Sao, se teve algum outro agora eu não estou lembrando, mas tá aí. Para mim e para muita gente também, o jogo de Sao Last Recollection é o melhor jogo baseado em anime de 2023. Eu acho que para todo fã de Sword Art Online, esse é um jogo extremamente recomendável e para quem não tem condição de comprar, vai lá assistir minha série lá no outro canal. Tá lá, 36 vídeos da série, beleza galera? Para iniciar o top 3 aqui, galera, eu coloco Dead Space Remake. Dead Space Remake foi um dos melhores remakes que eu já joguei e com certeza um dos melhores jogos de 2023 também. Já que a EA quis reviver a franquia e a forma que ela conseguiu chegar a essa conclusão foi fazer um remake mesmo do primeiro jogo, já que ela viu essa onda de remakes, vários estão fazendo sucesso e quis se aproveitar um pouquinho disso também. Não levem em conta o fato de ser da EA, porque eu vi que muita gente cagou para o jogo só porque é da EA, mas não, nesse jogo aqui eles trabalharam direito. É um jogo muito competente, é um jogo que pega toda a base ali no original, melhora, expande ali alguns cenários da nave de Shimura também, não vou falar que é todos que eu estaria mentindo, mas tem algumas partes ali que estão sim expandidas, novos corredores, temos ali os necromorfos mais resistentes que no jogo original, o jogo é mais escuro, o jogo é mais assustador, é um survival horror que aumentou também a dificuldade, algo muito parecido que o Resident Evil 1 remake também fez anos atrás, lá em 2002, que é aumentar a dificuldade do jogo original. Então sim, é um remake perfeito do jogo original, com adições, que é muito injustiçada até por muita gente, justamente por ser da EA, e eu vejo muita gente falando que ele é só um remaster de grief ou um remake gráfico, que não, não é verdade, esse fato eu já comprovei que é mentira, lá no meu outro canal, que é o Central Survival Horror, então um remake aqui que eu recomendo demais, para os fãs de Survival Horror, e para quem nunca conheceu a franquia de Dead Space, já que ele é um clássico de Survival Horror, e mesmo tendo a existência agora de ser o remake, que eu considero um remake perfeito, o jogo original atualmente não faz feio também, já que é um jogo que envelheceu bem, e eu acho que a diferença mais gritante, tirando essa parte gráfica e toda, e do jogo ser mais escuro, seria o nosso protagonista do jogo, o Isaac Clark, que no remake ele ganhou voz de dublagem, já que no original ele era mudo, então essa é uma diferença que tem para o personagem, mas que faz muita gente se interessar mais no personagem, e se importar com ele também, do que no jogo original, então sim, é um remake ótimo, é um jogo muito bom, e que com certeza também tem uma platina desafiadora, para a galera que foi atrás do 100%, então eu recomendo demais Dead Space Remake, no top 2 aqui do vídeo galera, é o Resident Evil 4 Remake, eu repensei bastante sobre essa decisão, mas acabei escolhendo deixar o Resident Evil 4 Remake, em segundo lugar, ele é um dos jogos que eu mais amei em 2023, ele é um dos jogos mais divertidos que eu joguei, ele é, eu platinei o jogo muito feliz, e eu estou muito contente com o que a Capcom fez nesse remake, ela melhorou, não só a parte gráfica e gameplay, que isso aí era meio que já esperado, mas ela melhorou o desenvolvimento de personagens, ela melhorou vários cenários, recriou vários cenários, tem ali todos os inimigos do jogo retrabalhados, alguns ganados dão mais trabalho que no jogo original, o jogo é mais dark, é um jogo que me surpreendeu muito, eu não estava esperando tudo isso dele, já que eu estava bem com o pé atrás, depois do Resident Evil 2 Remake, ter cortado coisas lá da história que não me agradaram em 2019, com o Resident Evil 3, tendo cortado vários cenários marcantes, e tendo apressado o jogo, então a Capcom aí, principalmente no 3 errou até mais do que no 2, que acabou gerando desconforto aí, na fanbase de Resident Evil, mas eles conseguiram no 4, a redenção deles, e melhorar tudo o que eles tinham errado, no remake do 2, e principalmente no 3, com corte de conteúdo, aqui eles não só adicionaram um monte de coisa, como também até na DLC da Ada, o Separate Ways, eles conseguiram deixar muito superior ao jogo original, é uma DLC que faz jus ali, o preço dela, que é um preço justo até aqui no Brasil, não chega nem ser 100 reais, é bem menos do que isso, oferece mais de 3 horas de gameplay, uma história bem mais decente, e condizente com o jogo original, e também tendo adições, assim como a campanha principal, é um dos melhores remakes já feitos aí na história, assim como o Dead Space Remake, que eu citei agora há pouco, e merece estar aqui no top 2, eu gravei uma série dele completa, juntamente com a DLC, está lá na playlist do Central Survival Horror, e quem quiser acompanhar, está lá, beleza galera? Uma análise do jogo também foi postada lá. E o top 1 aqui do vídeo galera, como já esperado por muitos de vocês, e eu acredito que por outros nem tanto, é o Alan Wake 2, Alan Wake 2 eu decidi colocar ele acima aqui, do Resident Evil 4 Remake, do Dead Space, entre outros jogos aqui que eu coloquei nessa lista, pois ele é um jogo aqui, que ele realmente veio para se provar, é um jogo aí que demorou 13 anos para sair, muita gente não tinha esperança que Alan Wake fosse voltar, e a Remedy conseguiu fazer isso, o Sun Lake conseguiu fazer isso, quero dar meus parabéns a todos eles, pois eles trouxeram um jogo que não só veio com um gráfico realmente de nova geração, se mostrando ser um jogo bem pesado, é um jogo que não foi tão bem otimizado assim, a galera pede para eles arrumarem isso nos próximos jogos deles, eu espero que eles arrumem também, mas não tem como negar sua qualidade gráfica, e sua qualidade técnica, e até mesmo seu roteiro também, que é muito bem feito, eu não sou o maior entendedor do universo da Remedy, mas eu reconheço tudo o que eles fizeram no Alan Wake 2, referências aos outros jogos, todo o trabalho e carinho que foi colocado ali, os dois protagonistas do jogo, o próprio Alan Wake, a policial do FBI, a saga Anderson, as duas partes de gameplay de história do jogo, que a gente pode ir alternando ali, com um ou com o outro, jogar a história na ordem que a gente quiser, e juntar ali os quebra-cabeças, se não jogar primeiro com ela, e depois com ele, ou depois que liberar o modo de história com ele, pode ir com ele até o final, e depois ir para ela, eles dão uma liberdade absurda para a gente, é um cenário ali que, é um mundo semi-aberto, eu vou dizer assim, porque tem muitas partes do jogo, que a gente pode voltar, onde começou tudo, então é muito interessante, a campanha da saga, tem uma vibe muito boa, o jogo é de survival horror também, e a vibe dela, tem lá na parte que ela está do mundo real, a parte da floresta lá, ela acaba enfrentando os possuídos, enquanto onde o Alan Wake está, que é no mundo sombrio, ele enfrenta lá as sombras, as shadows, e a gente nunca sabe, qual que é a sombra que vai ser agressiva, e qual que é a sombra, que vai passar reto pela gente, causando toda aquela sensação de desconforto, aquela sensação de insegurança, a gente não sabe, para onde ir lá, na cidade de Nova York, tem vários momentos, que o jogo não fala, onde tem que ir, acaba meio que fazendo a gente, se perder um pouco, de forma proposital, tem vários puzzles, bem pensados, gameplay é ótimo, atmosfera, galera, esse jogo aqui, é simplesmente perfeito, o jogo tem muita qualidade técnica, como eu falei, tem muito mais ponto positivo, do que negativo, então sim, a espera valeu a pena, foi uma experiência satisfatória, e é por isso, que eu coloco, Alan Wake 2, como o melhor jogo, do meu top 10 favoritos, de 2023, E bom galera, antes de encerrar o vídeo, eu quero deixar duas menções honrosas aqui, eu quero deixar a minha primeira menção honrosa, ao Scarlet Nexus, ele não é um jogo, de 2023, o jogo foi lançado em 2021, porém, eu fiz uma análise dele, aqui no canal esse ano, e é um jogo, que eu gostei bastante, eu só não fiz série dele, por causa que, eu não tive como gravar, eu estava atolado de vídeo, para fazer, nos outros canais ali, então ficou muito corrido, e eu acabei não tendo oportunidade, de fazer uma série, eu recebi o jogo da Bandai Brasil, é um jogo, que eu estava querendo jogar, fazia muito tempo já, desde o seu lançamento, lá em 2021, e eu não tinha tido a oportunidade, mas graças a Bandai Brasil, eu consegui a oportunidade, fiz a análise dele, está aí bonitinha, é uma das análises, que mais deram certo no canal, vocês gostaram bastante, e é um jogo, que eu gostei muito, de jogar em 2023, ele é uma exceção, aqui do vídeo, já que todos os jogos, que eu citei, até então, foram jogos, que eu joguei aqui, em 2023, e esse daqui, eu joguei, mas ele não é desse ano, e todos os outros, eram desse ano, e eu joguei esse ano também, tá bom, então ele é uma das exceções aqui, e o segundo jogo, menção honrosa, é o Final Fantasy 16, esse jogo galera, eu só não joguei ele, porque simplesmente, eu não tenho Playstation 5, e o jogo só saiu, para o Playstation 5, não tem nem versão de PC, ainda pelo menos, então ele é um jogo, que não é que eu não pude, jogar ele por falta de condição, condição de ter o jogo, e poder jogar, eu tive, e tenho, mas eu não tenho o console, então acabou meio que, infelizmente, eu tenho que deixar o jogo passar, porém, eu estou colocando ele aqui também, como exceção à regra, porque eu vi bastante coisa do jogo, e eu só não peguei, para ver mais coisas, porque eu mesmo, quero jogar, e quem sabe até, trazer uma série dele aqui no canal, no futuro, para vocês, Tanto ele, quanto o set Rebirth, que é a parte 2, do Final Fantasy VII Remake, então sim, o Scarlet Nexus, e o Final Fantasy XVI, são as duas menções honrosas aqui, que eu definitivamente, não posso deixar de fora aqui, uma eu não pude jogar, porque eu não tenho o console, e o outro eu joguei, mas ele não é um jogo de 2023, apesar de eu ter jogado esse ano, e são jogos aí, que como eu disse, eu realmente curti, ter a experiência com eles, mesmo que um tenha sido só em vídeo, do pouco que eu pude ver, e o Scarlet Nexus aí, é só mais para deixar registrado mesmo, que é um jogo, que eu já queria jogar faz tempo, e está aqui também, enfim galera, é isso, esse é o vídeo de hoje, eu espero que vocês tenham gostado, muito obrigado, para quem assistiu até aqui, tá bom, com um vídeo aqui, bem divertido de se fazer, quero desejar a todos, de forma adiantada, um feliz Natal, e feliz Ano Novo para vocês, eu não sei se eu ainda vou postar, mais vídeo aqui no canal esse ano, pode acabar saindo, pode acabar não saindo, mas depende aqui, do que eu quiser planejar ali, para o início do ano que vem, ou para esse final de ano, pode mudar os meus planos, enfim gente, deixem o like para ajudar, compartilhem se possível, e comentem o que acharam, valeu, até a próxima aí, tchau, tchau.